Ô Mauro, seguinte hein, tô lendo aqui ó, título, Landim revela estratégia do Fla para conseguir o terreno e erguer o estádio. Você entrevistou o Rodolfo Landim, uma entrevista longa, e olha que o Landim é duro pra falar hein, uma hora e meia de conversa com o Landim, tá no seu blog, os detalhes sobre como o Flamengo vai tentar viabilizar a questão do terreno pro seu estádio, e aí? É, primeiro, dar o crédito ao canal Mundo na Bola, no YouTube, que apurou, algo que até então as pessoas não sabiam, né, que o terreno lá do gasômetro, onde o Flamengo quer instalar um estádio, ele não é de um fundo de pensão, ele é um fundo de investimento, e esse fundo de investimento, ele tá fazendo água, né, ou seja, não houve o retorno financeiro esperado, um aporte de 5 bilhões, já sangrou em 4.2 aproximadamente, o que coloca os proprietários do terreno numa situação em que vendê-lo, ou tentar fazer com que aquilo vire um ponto com atividade econômica, né, pra proporcionar receita, vire algo quase imperativo. O presidente da Caixa Econômica, que é a gestora desse fundo, ele assumiu agora no dia 9, e o Landim tá tentando marcar uma conversa com ele pra semana que vem, pra apresentar o plano do Flamengo. E o plano, a grosso modo, lá no blog as pessoas podem ler e entender melhor, com mais detalhes, evidentemente, é propor uma negociação na qual o Flamengo compre o terreno, possivelmente por um valor menor, pra tentar ser um catalisador ali de negócios nos terrenos em volta, né, partindo da premissa de que o Flamengo se está dando ali ajuda na revitalização do local, e pode proporcionar aí que incorporadoras queiram construir shopping center, restaurante, loja, parque, enfim, o que for interessante. O Flamengo só exploraria o estádio. Ele fala também da SAF, utiliza como referência o Bairro de Munique, que vendeu 24,9% pra três grandes empresas, se capitalizou pra poder comprar a Allianz Arena, o estádio lá de Munique. Aliás, o Fortaleza também tem aí a ideia de fazer uma SAF parcial parecida com essa do time alemão, e ele explica lá todas as ideias dele. Agora, o desafio dele é provar, convencer, melhor dizendo, a Caixa Econômica e a Vince Partners, que é uma empresa que faz aí uma espécie de... dá o crivo, né, eventualmente, para as decisões que a Caixa vem a tomar, de que isso pode ser um bom negócio. Mas o fato importante é, não é de um fundo de pensão, é de um fundo de investimento, que está fazendo água, está dando prejuízo, e o Flamengo agora revela o plano que ele tem para o estádio, que não tem nada a ver com o Maracanã. A ideia do Maracanã é ter o estádio, porque o Flamengo precisa jogar em algum lugar e tê-lo em parceria com o Fluminense. A concessão foi renovada por mais um ano, e os dois querem tê-la por 20 anos. E até eu pergunto sobre o Maracanã também na entrevista, ele fala como seria, tendo o Maracanã e tendo o próprio estádio do Flamengo, que levaria cinco a seis anos aí para ser construído, né. O terreno ali exige também alguma preparação, como teve do Corinthians também lá atrás, né. Por conta da utilização antes, era um gasômetro ali, quer dizer, não era gás natural, era gás de nafta, era um outro momento, outro tipo de produto químico, enfim. Então está tudo lá no blog, bem detalhado. Esse é um assunto que desperta muito interesse, obviamente, do torcedor. E finalmente a gente tem aí o Flamengo falando em detalhes sobre a sua ideia, o seu plano de como conseguir o terreno e depois levantar a receita para construir o estádio. Ele fala também de alguns outros assuntos. O acordo era falar sobre o estádio, mas durante a entrevista ele também fala de sócio-torcedor, fala de alguns outros temas que interessam certamente ao torcedor do Flamengo. Mauro, sobre... Em falando de estádio, hoje a Caixa Econômica deve anunciar, o presidente do Corinthians está lá em Brasília, esteve ontem até com o presidente Lula, ganhou uma camisa do Cássio, o presidente Lula. A Caixa Econômica deve anunciar um novo acordo com o Corinthians, de maneira tal a que o Corinthians pare de pagar quase 100 milhões de juros, como paga para a Caixa Econômica Federal. A primeira notícia dada ontem no GE foi a de que o Corinthians faria uma venda de 49% dos direitos do estádio numa parceria com o capital privado, mas o que eu apurei ontem no final da noite é que seria melhor do que isso o acordo feito com a Caixa. Está previsto para qualquer momento uma entrevista do presidente da Caixa para expor como será. Enfim, parece que às vésperas da eleição, de uma nova eleição no Corinthians, haverá uma solução boa para o Corinthians em relação ao estádio. Vamos ver se é... Coincidentemente, né, Júlio? Exatamente. Vamos ver se é algo republicano. É pouco provável que seja. Júlio, aproveita e já manda aí o seu ratão, gatão. Nossa, passou o tempo assim tão depressa? É, rapaz. Olha, poxa vida, eu acho que eu nem pensei muito nisso. Não, eu pensei sim. Eu pensei sim. O meu gatão de ouro vai por Luiz Dias. Por tudo. Pela partida extraordinária que ele fez, pela emoção do pai dele que a gente pôde ver pela televisão, pelo alívio que esse rapaz há de estar sentindo, e pelo futebol que ele tem. Pela beleza de gestos. Bom, claro, ele não se esperava outra coisa. Ao final do jogo do Alisson com ele, foi tudo realmente muito bonito. E eu vou dar o meu ratão de bronze para esse rapaz, eu me pergunto o que tem na água da Vila Belmiro. Porque não é que o Gabigol está seguindo exatamente a trajetória de outros goleadores santistas, tipo André, tipo Robinho, tipo Neymar, e vai se destruindo aos poucos. O que ele tem que fazer comparações entre ele e o Zico? Mas ele enlouqueceu. Então, a ele, o meu ratão de bronze. Muito bem. Está aí, entregue ratão e gatão da semana. Pablo Oliva, quero parabéns. Agora é âncora. Tá, tchau. Até segunda. Lucas está saindo, mas a gente tem um rabicho ainda aqui. Isso é uma coisa que eu garanto a vocês todos, e não sou aqui o Zé Diná que nem o Zé Trajano, nesse fim de semana, o Corinthians não perde para ninguém. Passem bem. Tem final feminina aí, vai. Tem final feminina, João. Tem final feminina, meu. Você está cantando a vitória assim? Foi exatamente por isso que, neste fim de semana, o Corinthians não perde para ninguém. Está bom. Vamos lá. Pablo Oliva, aqui. Valeu, Juca. Quero parabenizar vocês da imprensa por endeusar o Diniz a ponto da CBF colocá-lo como técnico da seleção. Ontem tivemos o puro suco do Dinizismo. Mais um para a categoria do vocês, da culpa é da imprensa. Pô, olha, vou dizer que, pelo menos aqui, no posse de bola, não tem exatamente... Olha, o recado dele é uma bobagem, mas no puro suco eu achei interessante. O puro suco é bom. O puro suco do Dinizismo. Ninguém vai falar nada de 12 jogadores serem convocados do mesmo empresário do técnico? Da qualidade dos jogadores serem duvidosa? Pergunta aqui o Rafael. É, sempre vai ter técnico do empresário, né? Do empresário, do mesmo jogador. Isso acontece. Enquanto isso, a questão do estádio. Não sabemos nada mais sobre a lesão do Gabigol e o caso do mordedor de virilha. Papo de estádio é cortina de fumaça, diz aqui o Paulo Fernandes. Bom, a questão do Gabigol está sendo falada aí todos os dias, né? Das coisas todas. Mas esse negócio que o Mauro trouxe é interessante. É um outro viés aí que está todo mundo querendo saber do estádio do Flamengo. Copa do Mundo não é extensão. O cara deve não ter lido nada e já está falando bobagem. São coisas distintas. O fato... É cada uma, né? O fato de ter problemas do futebol não significa que outras coisas não aconteçam no clube. Certo? São coisas distintas. São coisas distintas. E outra coisa, todas as críticas que têm que ser feitas ao Landim, ao Marcos Braz, ao Bruno Spindle, ao Juan, ao Fabinho, ao Carlos Nova. Toda aquela turma do futebol a gente vai continuar criticando do mesmo jeito. Não muda nada. Agora, a história do estádio é importante. Tem umas certas novidades ali, né? Claro. Inclusive, a matéria, a entrevista não tem nenhuma promessa. Então, não é costume de fumaça. Porque ele não falou estamos, não tem nada disso. Ele revela qual é a estratégia para tentar convencer os caras, conseguir o terreno e dar vários passos até chegar lá. Então, não tem uma promessa de campanha aí, coisa parecida. Sejamos honestos, né? Então, as críticas a gente vai continuar fazendo. O Landim é um dos responsáveis pela situação, porque ele é o mandatário. É ele que manda lá. Então, se o Marcos Braz faz um mau negócio, ou se alguém passa a mão na cabeça, tem ali a assinatura dele. E a gente vai continuar criticando, obviamente. É evidente. Agora, a história do estádio é outra coisa. Entendeu? E não tem verdade seja dita. Ele não fez uma promessa. Ele conta ali como pretende conseguir levar isso adiante. São coisas distintas, né? É muito leviando esse tipo de afirmação aí. Que de valor exclusivo do nosso trabalho. É falta de respeito com o nosso trabalho. Não dá para passar em breve, não, meu irmão. Tem um projeto já, Mauro? Assim, projeto de estádio? Tipo, aquelas desenhos, maquetes ou não? Não, não. Não, ainda não. Então, é só... Tem ideias e tal. Porque está muito longe, né? É, claro. Está muito longe. Não tem nenhum terreno ainda. Isso. Só para salientar que todo estádio novo construído no Brasil, praticamente, não levou em consideração o gramado. Lembra? Vamos lembrar disso sempre, hein? Toda vez que eu construo um estádio, por favor, a partir de agora no Brasil, pensem que existe a necessidade de o gramado ser priorizado na construção do estádio. Ele fala disso. Fala disso, né? Ele fala que vai ser um estádio para futebol, que não vai ter show, quiser fazer show, que faça no Maracanã no final da temporada. Até ele deixa uma brecha assim, tudo bem, como vai ter agora no Maracanã. Acabou a temporada, os jogadores estão de férias, você pode fazer uma série de shows que dá tempo depois de você plantar um novo gramado e a vida segue. Troca o gramado. Né? Troca o gramado. Mas durante a temporada, não. Isso ele deixa bem claro. Não vai ter grama sintética ou vai ser grama natural em um estádio para o Flamengo jogar. Isso ele deixa bem claro. Não estou dizendo se está certo ou errado, não estou aqui dando opinião. É informação. Mais detalhes. É só ler lá no blog. O campeonista vai deveria ler antes de falar bobagem. O Kelly de Assis manda dois, manda em etapas aqui o seu mensagem. Primeiro, Diniz foi péssimo, mas desde 2002 não temos um bom elenco. Tínhamos três ganhadores de melhor do mundo e um vice, os dois melhores laterais do mundo. Foi uma geração formada antes da Lei Pelé. Segue. Dois, a ideia da Lei Pelé foi boa. Resultado é um desastre. As bases dominadas por pernas de pau. Poucas exceções. Tem chance no futebol quem tem bom empresário. Perdemos talentos pós-lei, mas muita gente ficou milionária. É, então, não sei se isso explica tudo, né? Porque, afinal, em outros países surgem jogadores e tudo mais. O Brasil mesmo tem muitos jogadores ainda. É, o Márcio Rodrigues fala... Eu só queria falar uma coisa em relação ao gasômetro. Diga. O gasômetro ficou muito conhecido durante a ditadura militar que houve uma tentativa de explosão do gasômetro por parte daquele brigadeiro Bournier. Olha só, a verdade. Lembra disso? Explodiu o gasômetro para criar uma situação culpando os comunistas, a esquerda, etc. Isso foi impedido pelo saudoso capitão Sérgio Macaco. Se não me engano, eu não sei se uma decisão da prefeitura, essa área já recebeu como homenagem ao Sérgio Macaco o nome dele lá no gasômetro. Eu não sei como é que está a situação no gasômetro hoje, como espaço, está abandonado, sei lá o que e tal. Mas sempre que se fala de gasômetro, os mais antigos, como eu, se lembram dessa tentativa de explosão de 1968 que foi evitada pelo capitão Sérgio Macaco. Muito boa lembrança. É a bomba do Rio Centro, né, Trajano? É. Então é... É a mesma coisa. É bom que a história sempre... A gente precisa sempre preservar e contar para os mais jovens. E o Júlio César Abruno ainda fala, concordo plenamente com o Juca, que não está aqui mais. Diniz ainda está tateando com a seleção. Afinal, para que servem as datas com essas eliminatórias, casa da mãe Joana? Pergunta o Júlio César. O Trajano ponderou, mas tem que ganhar, né? Vai lá só para um desfilar, o futebol. E o Rogério Manuel Pedro fala, Colômbia evidenciou mais uma vez que camisas e estrelas valorizadas não superam bons jogadores motivados. Ô, Tironi, uma boa comparação, né? Agora estamos acabando, mas o Bielsa, que também é autoral, em poucas partidas com a seleção uruguaia, fez mais que o Diniz, certo? Fez mais que o Diniz. Ele acabou de chegar, né? Ele acabou de chegar. E não escalou, além de Suárez Arrascaeta, o Possante Varela, que ficou no banco. Não, não jogou. Varela também não jogou. Nem na seleção, ninguém escala o Varela. Bielsa não escala, São Paulo não escalava, o Tite não escala. Mas se ninguém quer o Varela, que coisa. O SV Discussion fala, o Bruno Guimarães é bom jogador, mas não tem nível para a seleção brasileira. Os dois laterais são muito ruins. E, por fim, o Davi Stemmler fala, fala, feras, devido à entre-safa de craques, vocês não acham que o Brasil tem que começar a entender que já não somos tudo isso? E começar a aceitar que não vamos mais ganhar sempre? Um abraço. Acho que isso já está até um pouco aceito, né? Não ganha muito tempo, hein? É porque não ganha muito tempo. Com direito a 7x1, 7x1, várias eliminações para europeus, um europeu diferente a cada copa, isso aí vem de longe, o Trajano. Você podia lembrar o pessoal que nos vê, que acompanha a gente, de prêmio que nós estamos concorrendo, hein? Isso, boa, Trajano, boa lembrança. O pessoal do negócio é o seguinte, o Posse de Bola está concorrendo na categoria Programa Esportivo no Splash Awards, que é o prêmio que dá aí para os melhores de produção audiovisual, televisão, internet. Nós estamos lá competindo na categoria Programas Esportivos. Então, por favor, vote lá. Tem link aí na Home Dual. Você vota lá. Eu estou postando nas minhas redes sociais também. Todo mundo aqui vai postar também. Já postou, vai postar de novo. Vote lá no Posse de Bola. Posse de Bola é o melhor programa esportivo da TV e da internet. Vote lá para a gente ganhar esses Splash Awards. A gente vai lá receber o bem. Tem um pouco de paciência, porque tem muitos itens, muita votação. Muitas categorias, exatamente. É, tem assim, qual é a cor do cabelo mais bonita do fulano lá da fazenda? Qual é o passarinho que cantou na janela da outra? Tem que saber votar direitinho. Tem que ter paciência para votar. Tem muitos itens. Mas chega lá, a gente está lá. Nós estamos lá no Posse de Bola. Muito bem, ó. Fim de papo aqui no Posse de Bola, de sexta-feira. Vou passar a agenda aqui para vocês. Às 11 horas, tenho de primeira com o PVC e o Marcelo Razan. Às 15 horas, tenho o jogo certo com o Rafael Bellatini. Às 18 horas, eu volto com o fim de papo de sexta-feira aqui. Vou ler só mais um minho aqui, ó. E o Caio Pessoa fala, o trabalho do Diniz leva tempo para encaixar. Coisa que em seleções fica mais complicado aplicar. Mande parabéns para a minha noiva Lara, que faz aniversário hoje e está assistindo comigo. Parabéns para você, Lara, e para vocês todos aí. Arnaldo Ribeiro, Mauro César Pereira, José Trajano, muito obrigado. Votem na gente lá no Splash Awards. Segunda-feira estaremos de volta. Valeu. Tchau.